Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi meu amor, você está chegando, Deus que te abençoe e te dê muitos anos de vida. Música Música O que é que eu pedi a casa do pai? Mas eu pedi que a vida me dá uma certa. Mãe! 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 Nossa, eu vi alguém que esses violentos me estimulam, né? Mãe! Mãe! Atiradores, né? O que? Mãe! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, Lucas, vai. Não, não. Eu quero que você lhe sobe com o seu pai. Olha a bola, olha a bola, olha a bola. O que eu fiz? E eu deixo de você bem aqui, é só você se esquentar. Ei. Legenda Adriana Zanotto